Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Fransimado Deise e esse é o nosso canal no YouTube. E hoje vamos mostrar esse pandeirista aí, né? Que tá viralizando aí na internet. Mas antes, curta, compartilha e inscreva no nosso canal pra nos ajudar aí a fortalecer mais aqui o nosso canal no YouTube. E vamos mostrar aí o Socorro do Pandeiro. Vários vídeos dele aí na internet, no YouTube, nas redes sociais. E a gente mostra aqui o nosso canal pra você, Socorro do Pandeiro. Veja aí que maravilha. Música Se você gostou do vídeo, marque um amigo aí pra fortalecer mais o nosso trabalho aqui no YouTube e a gente trazer mais conteúdos pra você, tá ok? Obrigado, fui! Tchau!